Olá pessoal, o vídeo de hoje vai ser eu reajudou rapidinho a mudar o Naruto, no torneio 1 de hoje, Nerd Geek, sistema de enrolações, vá lá para o vídeo. E aí, sabia que tudo também pode ouvir o sativíduo do Spotify e das outras plataformas digitais? Link na descrição! ''She was it as a Mas não foi isso que a acontecer, Apertou nele a Vila pra aumentar minha cor, Mas quem diria que eu me tornaria um Deus? Meu nome é Guadalupe, Pelos meus irmãos em dança, Nesse pijão lutaria se fosse pra chau, Não está aqui na Sol Leila, É um problema... para entrar no... ...Jurei a Ashi-Rama que eu ia pagar, Me chamarás de louco dentro da minha casa." Música Música Muito bom Música 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 Música